Olá meus amores, como prometido Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês Que é Como se bronzear Mas gente, eu tô com a mesma roupa Do outro vídeo Que foi É Como botar batom vermelho, sabe por quê? Porque é o mesmo dia E eu quis fazer logo agora, né? Porque É melhor Então já vai deixando seu like Se inscreve-se no canal Mas se você não seja inscrito Ative o sininho no nosso canal Pra não perder nenhum vídeo Então, bora pro vídeo Bom, gente Eu vou só Proviar o rosto Portanto Eu vou usar Esse daqui, ó Gente, que é esse bronze E eu vou usar Acho que normal Normal Um negócio de blush E vou pegar Esse daqui Tá, meninas e meninos Nossa, todos Bota aqui na luz É o segundo O rosto É esse daqui Eu vou Passar Eu vou usar o daqui Aí a gente Gente, eu vou passar Com o dedo mesmo Ai, no narizinho E pronto Aí, gente Ficou assim, ó Só que aí Agora Você vai passar Você vai passar Pro pó Porque eu botei demais Botei muito bem Eu botei muito no nariz Eu acho que sim Eu vou usar esse pó Aqui Que é da Vult É super bonitinho, gente Essa cor E aqui também tem um espelhinho Mas eu acho que eu vou usar Gente, eu vou usar Um produtinho Tá? Não liguei pra mim É bagunça Eu vou usar um produtinho Que é tão bem É como se fosse um pó É esse daqui, ó Aí eu vou passar assim Eita Aí eu passei aqui Ele assim Pra tirar Acho que um pouco Depois de tirar Tá pronto, gente É assim Pra se superar Na luz Não dá pra ver muito Mas foi muito E agora eu vou ensinar Pra vocês Como é que faz Marquinha Tá? Então não deixe o jato E bora pro vídeo Bom, gente Aqui agora eu posti um tope E agora você vai fazer a mesma coisa Você vai pegar Aquele doce E você vai passar por volta Da marquinha Tá? Minus meninos Aí eu vou passar aqui Ou você vai passar por volta Aqui Vai passar no um Depois eu mostro pra vocês Como ficou a marquinha Tá bom, galera? Então é isso Então eu vou passar e já volto Tá vendo o zininho E assim ficou a marquinha Agora é só pra você aproveitar Gente, tá muito perdendo Porque você não tem noção Aí eu vou depolar Pra minha cabela Porque eu quero fazer outro vídeo Da gente Que eu vou fazer outro vídeo Pra vocês E é isso Beijos Tchau, tchau Tchau